Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo e hoje eu tô no Forest of Dime. Um monte de gente aqui que é um grupo, esse pessoal é um grupo aqui da Inglaterra que eu conheci. E vou fazer as trilhas com ele, vai ter uma descida de warming up aqui. E vamos então, e eu vou tá seguindo o Mike. Vou descer as trilhas com o Mike. Parece que ele anda muito bem, então vamos lá, sem mais delongas, vamos pras trilhas. Vamos pessoal, ó, aqui ó. Ó o pessoal partindo pra trilha, essa é uma trilha pra esquentar aqui, warm up, chamada Countdown. E vamos seguindo aqui. Vamos, vamos. Ah, sim, sim. Ok. Ok, vamos. Você vai ou eu vou? Ok. Esse cara da frente parece que anda, velho. Dá uma olhada esse cara, a gente deixou o pessoal todo pra trás e quer ir mais rápido agora. O cara é bom. Ah, já eu pego ele. O cara é muito bom esse cara. Pô, você vai tá vendo. Esqueci. Ok. 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 Vamos lá. Achei que eles tinham parado aqui. Vamos parar. Vamos lá, né? Meu. Subiste meio, pessoal. Ah, cara! Vocês desapareceram! Onde está o trail? Sim, hein? Bem, é muito forte. Ok. Eu não consegui me lembrar, acho que foi. Sim, mas... há muito tempo eu não estive aqui, então... eles mudaram isso. Isso ajuda a saber onde você vai, não é? Sim. Você quer ir em frente? Vamos lá. Continuando e seguindo aqui. Todo mundo parece que anda muito bem aqui. Ele tá sumindo, meu. Caraca. Eu tô ficando pra trás. Aí, moça, você viu as mulheres? Aqui. Se eu não tomar cuidado... Olhem isso. Essas pessoas rodam muito. O que? Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu Deus, esse povo é... muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, esses caras são rápidos. Tchau, e ao menos para mim, né? Tchau. Vamos lá, seguindo o Adam aqui. Eu não faço ideia onde ele vai. Não vou pular aqui ainda Porque eu tô Bem devagarzinho Isso aqui eu não vou pular não Pra cair aqui, ficar feio As descidas Perder o dia Tá bem legal aqui, pessoal Nessa trilha a gente já desceu Esse pedaço Eu não sei Na verdade o grupo se divide muito Depois Ele anda muito Olha qual trilha que eu vou seguir Vamos lá Esse é o Adam Era muito gente boa Onde ele vai Sim, eu estou Eu estou no esqui-run Continuar Vamos ver É bem técnicas Aqui eles falam E aqui eu acho que ele vai Vai voar o cara Uou, uou, uou Não tem problema Não tem problema Eu não sei o que ele vai ver O que ele vai ver O que ele vai ver Eu errei o trato aqui Vocês estão vendo o jeito que é descida O jeito que é inclinado isso aqui Você quer uma antiga trilha De downhill Corrida Sim Eu não vi Não vi nada O que aconteceu Ficou perdido Sim O que é que nós temos que saber Onde você vai É engraçado Mas É só Múltiplas linhas Sim Vamos começar Ok, vamos Continuando Aqui Vamos ver Ah, errei Errei Então, eu não sei Agora, a esquerda ou a direita Ah, ele está a direita Aqui Não, eu acho que é Esse Olha, o trato O trato que vai aqui Ou você vai lá Eu vou juntar você Ah Eu vou lá Eu vou lá Eu vou encontrar você Não, eu vou com você Só vai É É É bom E eu posso dizer Que você se perdeu também E É Vai ser toda a sua culpa Ok É 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 Ok Aí Pessoal Estão vendo aí Olha isso Achamos Já voltando na trilha Que trilhaço Só que ele se perdeu Ali Olha As pauleiras Tem isso aqui Isso vai ficar um vídeo bom Na cola dele Que eu estou dando uma aquecida Uh Pulir E o pessoal está lá embaixo Eles saíram bem na frente E o Adam está de bike normal Oh Oh Um rippezinho Dá uns parabéns Piscado Já descuíram três vezes Isso aqui É uma bike normal Cara Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Agora aqui Seguindo essa moçada nesse tipo de off-piece aqui Olha só Olha isso aqui Olha que lugar O que vocês estão achando aí Os gringos Estão vendo aí Olha que lugar E aqui eu não conheço nada Essas trilhas Olha isso Olha isso Puh Vamos lá Vamos lá Nice one Guys Oh É mole Uau É outra linha Que o Adam está fazendo Olha que legal também Olha que massa Gente Olha Muito bom Tinha continuando Nessa trilha Olha a moçada Oi 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 Vamos lá Vamos lá Que é bem legal Ó Bem tec Esperar ele descer Oh Sim Vamos lá Gente Agora Nice descer Oh Sim Estes são os novos Estão maravilhosos Estão bons Estão bons Tem muito poder Neles Oh Olha que lugar Agora Olha 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 Estão vendo A dificuldade Vamos lá Vocês estão vendo Eles vão Eles vão Eles vão Eles vão Eles vão Você vai Entra Saran? Meu cabeça Ah Meu cabeça Estou Há Devemos 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 Olha aqui, gente Esse vídeo vai ficar pra Vamos lá A moça que deu uma parada lá Agora a gente vai continuar aqui Eu e o que marca Olha isso Isso aqui pra pegar habilidade É uma das melhores coisas Aqui, pessoal Tem um monte de gente lá Que fica olhando Esse aqui chama de shooting Todo mundo olhando Estão dando uma olhada ali Eu não sei se a GoPro vai mostrar Mas o Chris está vindo ali Olha lá Ó Bem feito, Chris Olha lá, pessoal Ó, ó que legal Bem feito, Mark Olha lá, adentro Outra linha Vou seguir na Sara aqui Vamos lá, seguir na Sara Ela já está lá embaixo Se eu pego ela Pra vocês terem uma ideia É que lugar espetacular Esse aqui Vamos lá Vamos pegar ela Tem uma descida ali Olha como é que desaparece a pessoa Muito bom Ok, pessoal Corks crew Ah 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 Tchau 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 Vamos lá, corkscrew, eu tô seguindo o Chris com a high bike Nossa, tem uma Um drop, um water drop, um ice drop Uh Que trilha Olha o tech beat, tem raiz É foda, é duro não conhecer Isso aqui eu nunca desci Ah, tem um drop aqui Uh, uau Boa descida Uh, eu nunca fui para esse truque, obrigado pessoal, foi um bom Tudo mano Ok, tô indo na countdown seguindo o Chris, que é o cara da e-bike, da high bike Agora eu tô indo mais rápido porque eu conheço a trilha, né, um pouquinho Boa Eu tô muito frio agora Ele saiu bem na frente, agora eu tô com ele Vamos lá Vamos lá Vamos subir Descer tudo E vamos pegar o povo que tá lá, nas bicicletas normais Olha isso Olha isso Bora Vamos Vamos cairumbra, tá? Vamos cairumbra, ok? Vamos cairumbra Vamos cairumbra Olha isso, quase Meu Tá melhorzinho na descida Que descida com o Cristo Tomar cuidado, tá vendo, criança Caramba, errei aqui Caramba, errei aqui Caramba, melhor vídeo de hoje Eu amo isso, Rob Vamos lá, seguindo o Adam GBU e depois vamos começar outra trilha Ele vai dar a volta e eu vou pular aqui E eu não posso ir rápido porque ele tá sem o Adam Na verdade, ele... As marchas dele não tão trocando mais Ele vai mais devagar aqui Eu vou seguir ele De boa aqui, ó GBU Não, sim Vamos lá Ele não tá pulando Então eu vou devagar com ele Ele tá indo de boa Então, cliquei aí nas técnicas Vamos lá Agora aqui Essa eu nunca vi É a Cougar Sim, tá bom Paramos aqui na Cougar We're going Cougar, yeah? Então, a Cougar é essa aqui da esquerda Como é isso? Descobre? Como? Não me lembro, acho que é só um pequeno Descobre 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 Sim Ok Pronto? Pronto Bom, vamos lá Nunca desci Essa é a Cougar Seguindo Adam Se eles aparecerem, pessoal Que eu não conheço a trilha Tá? Vamos lá Ele conhece, eu Não faço a menor ideia É Mas é Bem técnico Dá uma olhada Opa Vamos lá Como é que é aqui? Ah, errei a trilha Então, vamos lá Bem raio Nossa O que vocês estão achando aí, gente? Vou pegar uma talha aqui Uhul Ah, tem um drop aqui Não sei como é que é Não vou fazer Uhul Muito boa Cheers, man Bom pessoal Vou ficando por aqui E o seguinte Vocês viram aí que foi O grupo era grande A gente se dispersou Depois começou a andar em 5, 6 Depois se encontrou com outras pessoas Muito legal Espero que vocês tenham gostado Pra quem tá chegando agora Se inscreve no canal Deixe o seu like Compartilhe com os amigos Não se esqueça de acionar o sininho das notificações E Bora pra mais vídeos Muito obrigado E até mais Esse foi o vídeo No Forest of Dim Fui Tchau